Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Isaías, capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa semana se comemora, em diferentes lugares do mundo, o dia do trabalho. Ele também é comemorado em dias diferentes em outros países. Na Austrália, por exemplo, a celebração varia de acordo com a região. Nos Estados Unidos e no Canadá, o Labor Day é comemorado na primeira segunda-feira de setembro. E a história diz que tudo começou em 1886, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, fizeram uma manifestação nas ruas, reivindicando a redução da carga horária de trabalho de 13 horas para 8 horas diárias. Nesse mesmo dia, os trabalhadores americanos fizeram uma greve geral no país. E esses protestos ficaram conhecidos como a Revolta de Haymarket. No Brasil, a data foi consolidada em 1925 pelo presidente Arthur Bernardes. Era uma data lembrada pelos anarco-sindicalistas e, posteriormente, pelos comunistas. Contudo, o presidente Getúlio Vargas transformou o 1º de maio, que antes era visto como um dia para protestos e críticas às estruturas socioeconômicas do país, em um dia para ser comemorado com festas populares, desfiles e outras celebrações, onde as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nessa data, como o aumento anual do salário mínimo. Outro ponto muito importante atribuído ao dia do trabalhador foi a criação por Getúlio Vargas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1º de maio de 1943, sendo a principal referência para a nossa atual legislação trabalhista, que foi incorporada à Constituição de 1988. Isso é apenas um pouco da história. Porém, a Bíblia diz que, desde a Antiguidade, Deus trabalha para o que nele espera. O que vemos nessa declaração do profeta Isaías não é um Deus reivindicando direitos e privilégios, mas um Deus trabalhando incansavelmente pelo bem-estar de suas criaturas. O próprio profeta Isaías reforça essa ideia de um Deus incansável. Ele diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Isaías 40, 28. Com essas palavras, Isaías reforça a ideia de um Deus que trabalha 24 horas por dia, sem nenhuma pausa, sem nenhum feriado ou descanso, para manter o universo criado pelas suas próprias mãos e pelo poder da sua palavra. Porém, o que mais me impressiona é que, em meio a tanto trabalho, Deus não se esquece de você. Olha o que Isaías diz que Deus faz. Faz forte ao cansado e multiplica forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías 40, 29. Essa mensagem é para você que está cansado das lutas e desafios da vida. Para você que, de tanto lutar e não alcançar o que deseja, já pensou em desistir de tudo. Para você que acha que Deus não responde as suas orações. Para você que, talvez, esteja cansado de esperar e, aparentemente, ainda não encontrou uma saída para a crise emocional, financeira ou conjugal da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verso que li no início tem um detalhe muito importante. Sabe qual é esse detalhe? Ele diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Isso quer dizer que as coisas acontecem no tempo de Deus. E se você desistir de esperar, você vai perder a bênção que Ele tem para a sua vida. Então, veja como Isaías termina o seu pensamento. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Isaías 40, 30 e 31. Essa é a promessa de um Deus que trabalha para os que nele esperam. Ele renova as forças do cansado. Isso é maravilhoso. O Senhor quer renovar hoje as suas forças. Portanto, se você quer essa força para a sua vida, agarre-se agora mesmo nas poderosas mãos do Senhor. E prossiga firme, esperando pelo momento da grande bênção, da grande virada e do grande milagre. E eu quero dizer para você, de um jeito muito especial e do fundo do coração. Se você hoje está passando por uma crise profissional, até em função da crise que o mundo passa hoje, do coronavírus, se você está desempregado, na busca de um trabalho, saiba que o Senhor tem uma porta aberta para você. E eu quero orar por você, para que Deus restitua esse trabalho para a sua vida, para a sua família. E também orar para que Deus mantenha, se você tem esse trabalho, que Deus mantenha para que você, com dignidade, continue mantendo a sua família. Feche os seus olhos. Ore comigo. Querido Deus e Pai, hoje vimos, pela Tua Palavra, que o Senhor trabalha para todos que esperam pelo Senhor, para todos que esperam pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo milagre, pelo sustento de cada dia, pelo alimento, pela roupa, por uma vida digna. Obrigado, Pai, porque o Senhor é incansável. E eu quero orar nesse momento, Senhor, por todos aqueles que têm um trabalho, que o Senhor os mantenha firmes, que eles continuem dignamente ganhando o pão de cada dia, ganhando o sustento da Sua família. Quero orar hoje também, Pai, por aqueles que perderam o Seu trabalho, que estão sem trabalho, e que talvez há muito tempo estejam buscando por esse trabalho. Oh, Deus, conceda aos Teus filhos esta bênção. Supra, Pai, nesse dia, a necessidade de cada um deles, e que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor, de um Deus que trabalha incansavelmente pelo nosso bem-estar, para satisfazer as nossas necessidades. Por isso, Pai, tome a nossa vida e que a Tua bênção venha de maneira completa sobre nós, hoje e sempre. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que você esteja nas mãos desse Deus que trabalha incansavelmente por você. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.